Se você vier, por que ter comigo? Eu lhe prometo, Senhor, se hoje o sol sair ou a chuva, se a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar. Uma praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar, nesse dia branco, se branco ele for, esse tanto, esse canto de amor, se você quiser, por que ter comigo? Se você vier, por que ter comigo? Eu lhe prometo só, se hoje o sol sair ou a chuva, se a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar. Uma praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar, E nesse dia branco, se branco ele for, esse canto, esse tão grande amor, Grande amor, se você quiser, por que ter comigo? Comigo Se branco ele for, esse canto, esse tão grande amor, grande amor, Se você quiser, por que ter comigo? Comigo 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 Comigo